A fome, Gabi, se tem hoje pra almoçar? Prazer ninguém fez, cara. Aham. Prazer ninguém fez. Sim, mulher, vai ou não vai com a gente? Quem eu? Vou sair hoje nada, quem eu? Mulher, vamos viver, mulher. É, eu vou sair hoje nada. Bom, não vai, não vai, né? Vai me passar um zap ali dizendo uns coroa que vai estar lá e se dá até de olho em tumo daqui da roça. Eu que a Diabe coroa, velho, nada. Não coroa, eu já chego. Não só a Diabe coroa. Mas não é velho muito não, menino. Não é mais novo do que você, querida. Eu vou me aguardar de velho. E tu quer o que? Os novinhos, é? Os moleques não vai querer comer. Tu abre uma aposentadoria lindinha. Vai nessa. Salve com o moleque hoje, filha. Só quer comer o dedo das coroas, né, minha filha? Agora, quem tu sabe, né, meu? Que os moleques só quer o dedo das coroas, né, minha filha? Eu dou. É o quê? E eu dou. O quê? Eu vou aumentar o cabelo com o bolo. Você não tem vergonha na tua cara, não, mulher. Tem respeito, menina. Não tem vergonha na tua cara, não, vai fazer. Tá desencorado, dá teu dinheiro pra massa, pra não ouvir o moleque. É o quê, menina? Eu vou ficar falando isso, senão vão vir a casa de mim pra apurar meu dinheiro, meu menino. Você diz que ia dar, menina? Eu? Mas tu tem coragem pra você, dá ou não? Aquele lá que tu é araba sonada. Ele, como tu é uma aposentadoria toda, hein, filha? Hoje diz que minha casa de vodka eu nem dei resposta. Ela não buscou nem nada. Gente, ela tem um bolo, porque ela é apaixonada, porque ela fica sustentando o máximo com minhas vodka. É brincadeira? Ela não tocara não pra você, tia? Não, porque ele nem machuou. Mas eu tava morando na comadinha. Mas você é apaixonada por ele, meu amor. Já uma vara grande.